Gente, vou mostrar agora onde eu durmo, no quarto. Esse aqui é o quarto do meu sogro. Agora é teu. Acho que é isso, nada a ver. Tá doido? Você vai dormir aí, vai ficar dormindo aí. Vou não, só vou dormir. A minha cama é a minha. Essa aqui é... Não tava assim o quarto, gente, mudou tudo. Essa aqui é a cama do Ismael. Essa aqui é a minha cama, que eu dormo no chão, que é o Gabriel, que eu durmo. Essa aqui é do Luizinho. É uma bagunça, gente, é uma bagunça. É, é só homem. Então é uma bagunça. É o tempo. Ô, Tia, por que você não coloca no quarto ali? Não, é aqui. Por que é isso? Hã? Porque nós preparamos aqui pra vocês, quando vocês chegassem. Ah, não. Não, você agora não é disso, não. Não é disso, não, olha lá. Você agora tem que ter um negocinho arrumadinho. Gente, ó, o Gabriel tá matando aqui. O Gabriel também tá matando. Vou ver o sogro. Só come frango. Só frango. E aí, ó, o Gabriel tá matando. E aí, ó. 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 E aí, ó.